Eu tô louca pra aprender a fazer essa polpetinha. Que delícia, hein, Frantiuli? É, uma receita simples, Regiane. Ai, mas sempre tudo tão gostoso que você faz, porque você traz sabores diferentes pra mesma receita. Uma receita que muitas vezes é comum, do dia a dia. Isso, é. Que é a polpeta, um bolinho de carne, uma almônda, que a gente chama, né? Isso, isso, é. Só que aí você trouxe sempre aquele toque, como diria a tia, um toque gourmet. É, gourmet, é. É pra ficar mais caro, né, quando fala gourmet. Fica, normalmente fica. E às vezes o ingrediente é tão barato, né? Como aqui no caso é uma abobrinha. Só que a gente precisa ter um preparo especial nela antes, né? É, eu vou explicar, porque senão não iria dar tempo de fazer toda a receita. Essa abobrinha, você come ela como antepasto, assim. Nossa, é uma delícia. É, uma delícia essa abobrinha. É espetacular. Então, você grelha ela, assim, né, eu ponho numa chapa. Só corta e grelha. Corta bem fininho, aí você grelha na chapa. Sem tempero mesmo? É, sem tempero. Depois, aí você tempera sal, eu coloco aquele azeite que eu falo que tem que ser do bom, senão estraga tudo. Top, tá. E os temperos que você gostar. Tá. E aí depois coloca na conserva, assim, no azeite. Coloca na conserva. Se você deixar em casa, sempre você deixa submerso ao azeite. Coberto pelo azeite, que aí ela dura mais. Tá. Entendeu? Entendi. É, que é o que não deixa ela embolorar, é o azeite por cima. Tá. E dura quanto tempo como antepasso? Se você quiser deixar na geladeira? Olha, se você deixar como antepasso na geladeira, coberto com azeite, 60 dias. Tudo isso? Dura. Nossa, que bom. Dura. Esses antepasso, assim, duram. Muito bom, né? É, porque ele sai toda, na hora que você grelha, ele sai toda a água, né? E dá pra fazer a mesma coisa com a berinjela. A berinjela é a mesma coisa. Também fica bom, né? Também, a gente já fez aqui vários tipos de berinjela, aí você pode fazer essa receita com a berinjela. Tá. Também. Ah, também, né? É. Na polpetinha. Mas olha, de qualquer forma, tem, ele deu uma explicada aqui como fazer, mas tem essa receita completa também no site do Mugueres. Já faz um tempinho que foi feita, mas é só dar uma busca de que ela se faça. É, mas qualquer coisa lá no meu Instagram também eu escrevo, bom, todo mundo sabe que eu já escrevo, já falo, ponho a receita da abobrinha. Tá bom. Vamos lá para os ingredientes, então, da polpetinha. A gente vai aprender como fazer essa delícia. Você vai usar um quilo de carne moída. Que carne você está usando aí? Eu estou usando assim, que é mais baratinho, né? Tá, está com preço bom mesmo. 200 gramas de mortadela ralada. Mortadela? Achei que fosse calabresa. Então, pode fazer com mortadela ou calabresa. Pode fazer com calabresa? Fica bom também. Tá. 300 gramas de miolo de pão ou farinha de rosca. Cebola. 150 gramas de parmesão ralado. Alho. Bacon. O bacon já está fritinho, né? Ah, esse é o óleo para fritar, gente, que eu pulei. Desculpa. Óleo para fritar. O bacon. A abobrinha grelhada. E o sal. É isso aí. Pronto. Só isso. Aqui, ó. Bora lá. Regiane, é bem simples essa receita aqui, ó. Vamos começar com pegar aqui e colocar a mortadela. Cheirosa, hein? É, está cheirosa. Na verdade, eu trouxe um pouquinho a mais, porque depois lá na cozinha a gente faz um para as meninas que trabalham lá, entendeu? E quase nem precisa temperar, né? A carne quando coloca a mortadela ou a calabresa, porque elas já são tão saborosas, né? Exatamente, né? Já tem o tempero da mortadela, né? Que já... Ó, vamos colocar um pouquinho mais a mortadela. Fica bem legal com a mortadela, viu? Deve ficar bem saboroso, né? E ela é frita depois, né? Isso, ó. Aqui vamos colocar a cebola. E o alho. É tudo tão cheiroso por aqui, gente. A mortadela está super perfumada. É, vamos mexer. Vai amassando. Amassando. Que agora vai entrar o miolo do pão e a farinha de rosca, se for necessário. Fernando, eu tenho uma coisa para contar, que não vai mudar nada na sua vida, nem do pessoal que está assistindo, mas foi muito engraçado. Porque eu acordei esses dias pensando em você. Eu sonhei que a gente estava cantando. Sério? No programa do Geraldo Luiz. Oh, não! Eu vou. Se ele me convidar, eu vou. Gente, pensa num sonho desse. Mas era um pesadelo? Eu não sei. Então foi um pesadelo, gente. Mas eu precisava te contar, porque foi muito engraçado. Sabe aquele que você acorda? Que música que era? Eu sei lá. Ah, ela devia ser Eu Mundo. Esse é o quê? Eu Mundo. Eu Mundo? É, aquela música italiana. Você estava meio tímido. Não, então não era eu. Você quase não cantou, está bem tímido. Eu falava para o Geraldo. Eu falei, não, Geraldo, ele não é tímido assim, não. Você está vendo lá mulheres. Eu falava isso para ele. Gente, fala sério. Eu acordei. Sabe aquele dia que você acorda dando risada? Você falou daquele dia que eu sonhei isso, cara. Eu juro por Deus. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Canta um pouquinho aí. Como é aquele Mundo? Gira o Mundo, gira. Ah, eu não vou cantar. Não, vai. Está legal. Vai, está legal. Canta. Só se ele colocar. Coloca aí o... Porque é o comecinho que eu não lembro. Você não lembra o comecinho? É. Il Mundo. Olha lá. Não gira. Olha lá. Ai, que bom romântico. Não, não sabe. Não sabe. Olha, não fica falando esse negócio de gira. Não, canta para eu ver. Vai, por favor. Tem aqui, olha. Eles fizeram outra vez. É a música mais linda italiana. Então vai, coloca aí para a gente ouvir um pouquinho. Eu conheço a música, mas eu não lembro. Eu choro mesmo cada vez que eu ouço essa música. Verdade? Ah, lembra da família, né? Vai cantando enquanto isso, Fernando Júlio. Eu aposto que você canta bem. Não, mas é que isso aí tem uma relação de... Não, é sério. O Renato gostou do meu sonho. Ele saiu. O sonho esdrúxulo, né? Yes. Olha lá. Ó. Abre os ojos para ver em torno a mim. Depois vê a tradução. E em torno a mim girava o mundo como sempre. Eu traduzo ao vivo. Eu sei italiano. É, sabe? Não bagunça com as coisas italiano. Não bagunça com a música. 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 Porque a gente vai ficar triste, né? É um abraço. Eu vou gravar hoje ao vivo, mas o CD está atrás, porque eu tenho que ir acompanhando, né? Não, eu tenho que ir acompanhando. Você vai gravar ao vivo? Toma maquiagem no... É, ao vivo. Gravar não, não. No celular. Você vai fazer o Snap? É Snap? Snap, Snap. Snap grand? Eu não sei. Nada de inglês. Pra pra via você vai gravar? Não, inglês e italiano. Mas reparou que os dois você não está manjando muito. Ó, tia, você relaxa muito a profissão das pessoas, viu? Italiano, é um ótimo cozinheiro, rapaz, mas é um italiano. Ó, ele cantou muito melhor no meu sonho, viu? Mas não é, porque a tia chega aqui e ela atrapalha, confunde a pessoa. Então tá, tia, só é melhor. É, eu ia pedir isso agora, tia. Mas eu te amo, você é lindo, viu? A tia é um amor, viu? Mas não, é sério, Regiane, é essa música... Mas a música é linda mesmo. É linda. É tipo o seu lema. A gente sempre tem uma música que a gente carrega como nosso lema, assim, né? O lema da família. Tem uma outra música italiana, que os italianos agora choram. Que cantava o Benamino Dilli, o Solemio. Ó, mas a música italiana realmente, esses clássicos italianos, eles são incríveis, né? E agora tem umas músicas da ordem italiana que tá arrebentando. É? Tá arrebentando. Escuta, o que você fez até agora, então, Fernando Júlio? Conta pro pessoal de casa. Até agora eu só dei risada, vamos. Bom, agora vamos fazer aqui... Não, você tá trabalhando sem paraíso, inclui o quê? Não, aqui a gente colocou a cebola, o queijo ralado, a mortadela, o alho. Não, no começo, carne e mortadela. Aí depois você colocou a cebola e o alho. Exato. Aí depois você veio colocando o queijo ralado, já colocou o pão. O pão, miolo de pão. E a farinha também? Aí a farinha a gente vai colocando pra ela dar liga, entendeu? Tá. Pra gente conseguir enrolar, ó. Você vai usar esse bol aqui? Não, isso não vamos mais usar. É a farinha de rosca, né? Isso, farinha de rosca. Tá. E vai colocando as coisas. Tem gente que usa a farinha de trigo, mas eu acho que fica meio pesadão, né? A farinha de rosca é legal, né? Porque não acompanha o pão que você já colocou aí, né? Exatamente. Ó, aqui é só fazer as bolinhas daí, ó. Já deu a liga, então? Já deu a liga, ó. Tá. Aí, ó, eu vou explicar pro pessoal como fazer o molho. Ó. Ah, você já vai começar? Espera um pouquinho, então, eu dou um recado e já volto. Tá bom. Daqui é só fazer as bolinhas. Ela é recheada, essa polpetinha? Então, vamos fazer com abobrinha recheada? Eu gosto. Vamos fazer, então, com abobrinha. Delícia. Como é que você recheia? É, eu coloco... Faz o furinho? É, só põe abobrinha, se quiser, põe a... A... É, mozzarela, é que eu não... Eu pensei no molho só. Aí é só fechar. Ou com aquela azeitona top que você traz. É, aquela azeitona... Aquela fica sem caroço. Hum, que delícia. Ó, eu vou dar um recadinho. Sabe o que fica bom, Regina? Eu fiz um trodinho em casa. Com aquele alho espanhol. Você já comeu aquele alho espanhol? Não. Ah, eu vou... Eu vou te presentear. É aquele assado? Não. Não? É um alho que você... É um... Ele é espanhol, ele não é a gente que fabrica. Tá. O jeito que ele é feito, você come, ele parece uma nozes. É uma coisa só comendo. Não é ardido? Não, você come como se fosse um antipasto. E é um produto caro? É, um pouquinho. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho. Mas deve ficar especial, hein? Não é exagerado, assim. Dá pra encarar? Dá. Tá bom. Nossa, quanta ideia boa. É maravilhoso. E qual queijo que você colocaria aí? Aqui eu colocaria... É um... Acho que mussarela fica melhor. Mussarela? É, pra... Não, Rejane, é... Não é um jeitinho carinhoso de falar com ela? Não, na verdade é assim. É... Pode fazer o menor, maior. Eu não sei até hoje a diferença. Eu li uma vez, é... Dalmônica pra porpeta. Eu também não sei. Eu li, eu expliquei aqui e eu esqueci, eu mesmo. Sei lá, aí eu preciso rever. Ai, muito bom. Ó, eu fiz uma menorzinha aqui, ó. Porque essas grandonas aqui, o que vai acontecer? Ela vai demorar pra fritar, né? Tá. Aqui eu vou fazer o molho, ó, pessoal. O bacon eu já trouxe já quase que frito, tá? Ó, dá uma olhadinha, ó. Então a gente vai colocar aqui o bacon. Você já trouxe ele no azeitinho? Já. Já tá no azeite. Porque na hora que frita, você é muito óleo. Você escorre aquele óleo, né? Aí a abobrinha, você coloca com o azeite mesmo, que fica uma delícia. Tá. Posso comer um crust? Fica à vontade, Regina. Já tá pegando, depois pergunta. Pode comer à vontade. Ó, e aqui o molho branco, ó. Tem a receita do molho branco, também que a gente fez. É, ó, um litro de leite, meio litro de creme de leite, uma colher grande de manteiga e sal. Se gostar, noz moscada. Você faz aquela daquemia da farinha antes? Isso, pra engrossar. A manteiga. E exatamente. Depois do leite, engrossou o creme de leite. É, é o básico. E noz moscada, tá? Exatamente. Se gostar, noz moscada. Uhum. Aí a gente vai colocar o molho branco aqui, ó. Tá fazendo com molho branco, mas se a pessoa quiser fazer com molho vermelho também, essa não vai dar uma delícia, né? Olha lá, eu trouxe com molho vermelho, trouxe com molho branco. Delícia. Mas eu falei assim, ah, vamos, porque a porpeta, é, a gente vai... É diferente, né? É, vamos fazer um molho diferente. É. Porque eu sei que a tia não gosta de abobrinha. A tia não gosta de molho de coisa. Não, abobrinha não, brócolis. Brócolis. Mas ela tá começando a gostar de um monte de coisa, sem que ela teve torta de brócolis. E o fifito não come carne, então a gente tem que pensar em todo mundo. É, você trouxe até o capelete, né? Aí eu trouxe o tortellone. Ah, é tortellone esse. Hum, é aquele recheado com queijo? É, com ricota e nozes. Ricota e nozes, ai, que delícia. Você vai colocar esse molho por cima, assim, pra o fifito? Ah, já tá com o molho vermelho. Já tá com o molho vermelho, é. Nossa, a gente se dá bem aqui, viu? Eu tô esquentando todos os pratos. Manda aqui te far bem, né? Ô, minha gente não perde tempo, não. E aí você frita e depois você inclui lá ou não? É, então, você pode incluir direto no molho. Agora, se você incluir no molho, aí você tem que comer no dia. Ah, tá. Entendeu? Porque ela vai desmanchando. Ah, é? Ela vai desmanchando. Eu fiz umas grandonas recheadas, umas pequenininhas. Aí você pode fazer o porpetone, ó. Você abre ele aqui, ó. Sabe o porpetone? Só que o porpetone empana, né? Ah, é aquele que você recheia com queijo. É, recheia com queijo. Aí você põe a outra massa em cima. Aí você empana na farinha de trigo, ovo, farinha de rosca. Põe no óleo. Delícia. É o mesmo processo dessa carne. Tá. E aí frita, mas depois, claro, de empanadinho, né? Exatamente. Você faz duas camadas quando você empana? Você passa duas vezes? Duas vezes. Duas vezes, que é melhor. E dá pra fazer mini também, né? Se quiser fazer porpetinha. Dá, dá, dá. Não, o que a gente serve lá no rodízio nosso, né? As porpetinhas, ela é desse tamanho, ó. Uhum. É, o tamanho que tá na mesa, assim. Já é perfeita. Mas foi rechear, é legal fazer um pouquinho maior, né? É, que essa aqui eu fiz maior e eu tava cantando, aí... Já lembra do irmão, lembra da mãe, lembra do pai. Italiano é assim, né? Tem aquela memória afetiva boa, né? É, né? Agora, eu queria ter algum intérprete de sonhos aqui pra tentar entender o porquê que a pessoa sonha que tá cantando. Mas o que que ele tava cantando, recheando? Eu sei lá, Frantiúlio, eu não lembro da música. Será que foi... Você sonhou que dia? Eu lembro que eu tava tímido. Que dia que você sonhou? Ai, foi no meio dessa semana. Porque você almoçou um dia lá. Eu acho que... Será que você não gostou? Que eu te vi lá? Não, foi no meio dessa semana. Imagina. Tem chance de eu não gostar de ter ido lá? Fala sério, Frantiúlio. É, não. Eu falei, pô... Aí você sonhou que a gente tava cantando. No Geraldo Luiz. O que que teve a ver, Jorobinho? Ele chegou. Eu vim só fazer um comunicado. O diretor falou que você tá conversando muito, não vai dar tempo. A gente tá... Foi puta. Não, tudo bem. A bronca, você tá sem ponto, né? A bronca vem pela tia, então. Tudo bem, tia. Tem mais convidados no programa, sabe? Então, o programa tem que seguir. Desculpa, tia. Já? Fala sério, tia. Não, eu tô cumprindo... Você tá repassando, né? Eu tô repassando, literalmente, o que estou escutando. De verdade mesmo. E não tô nem ditinho, hein? Você devia ter feito essa ditinho. Aí você põe a culpa nele, né? Fica menos mal. Desculpa, viu, bem? Não, que é isso, tia. É que até dez pra seis tem mais gente pra... Ah, tem? Passar. Ah, tá. Você diz, desculpa. Dá licença, ele ia ler. Toda, tia. Você viu que bronca? Nossa, a região. Até eu. Até eu virei até de corte e fui esquentar aqui, ó. As pessoas, assim, que eu não tenho mais idade, elas dão uma bronca mais classuda, né? Você viu? É. É uma bronca mais com classe, né? Mas a gente fica constrangido também, né? É que o papo sempre fica bom, né? O papo sempre rende, né, Frantino? Rende, é gostoso, né? Isso porque eu não perguntei nenhuma história do navio ainda hoje pra você. Vixe, Maria. Aí ele ia ficar até as dez pra seis aqui contando histórias. Nossa senhora, se falar do navio... Você sabe que eu tava lembrando uma coisa do navio? Hã? Eu tava vendo a reportagem, aquele navio que afundou lá na Itália, né? Que era um parecido... Depois que eu entrei, que falaram. Eu não tinha lido isso aí. Aquele que bateu nas pedras lá e ficou um tempão... E aí o marinheiro pegou e saiu fora. Ele vai dizer, ah, eu vou embora. Eu lembro, não. Eu lembro da bronca que ele tomou lá. É, bronca. Olha a bordo, Schettino. Que era Schettino que ele chamava. Não, mas ele foi preso. Sim. Ele foi preso, mas ele foi embora. Ele foi um rato, né, na verdade. Não, mas agora ele já saiu da cadeia. Não lembro da bronca. Nossa, morreu muita gente ali, hein? Pois é, coisa triste. E era o mesmo modelo do navio que você andou? Não, é de outra marca. É outra companhia. De outra raça. Mas, na verdade, Regiane, eu fiquei olhando aqui. Eu nunca tinha andado, né, de navio. É impressionante o tamanho daquilo, né? Nossa, quando eu olhei assim, eu falei... É um prédio de 14 andares, 15 andares, boiando. Não, eu nunca vi nada igual. É loucura, né? É aquilo ali, pra cair, tem que ser uma coisa... 200 metros de comprimento. Pra cair, não, pra afundar, né? 250 metros de comprimento. Dois quarteirões de navios. Eu nunca vi na minha vida um negócio daquilo. É maravilhoso, né? E eu dei uma sorte, você não sabe, eu fiquei bem no fundo do navio. Então, a última cabine. Por que que é sorte? Porque eu via tudo assim, no final, onde que ele vai passando assim, o navio, ele vai deixando aquele rastro. E a água pra voltar, eu fiquei vendo assim, demora uns 10 minutos pra voltar. Olha o motor dele. Você conseguiu entender, não? Não, tô tentando acompanhar. Aqui é o navio, né? Aqui é o final dele. Tem uma aula de navio aqui. Vem cá. Vem aqui, que tá flitando, não tem como acelerar pra flitar. É, pois é. Ó, aqui é o navio. Fica o navio. Ele tá... Eu fiquei aqui, ó, bem no último. Da popa. No último, no último. Porque você lembrou do Titanic, que a última coisa que entrou na água foi o fundo do navio? Foi o fundo? Foi o fundo. No filme foi o fundo. Bom, mas eu sei que eu... Aí tinha varanda. Então, eu ficava na varanda, conforme o navio vai varandando, vai deixando aquele rastro aqui de água, não vai? É. Aquilo demora 15 minutos pra voltar. A potência do motor. Nossa. Nossa, ele abre assim, você viu? Ele falou navio antes. Você conheceu o comandante? Conheci. Teve o jantar do comandante? Teve o jantar do comandante. É chique o jantar do comandante, né? Mafia pra tirar foto. Pra tirar foto com ele. Eu deixei pra próxima, tia. Você passou a sua vez? Não, mas não é, sabe por quê? É que tinha muita gente, tinha um show lá. Todo dia tem teatro. Tem teatro? Ah, eu vou ver se eu vou fazer. Você podia até fazer lá a sua peça, né? Eu vou fazer. Tia em alto mar. Ai, que chique. Que barato. Nossa, ia ser demais. Ia vender muito, hein? Será? Ah, eu acho que ia ficar bacana. Você vai dar cortesia pra mim? Mas a sua cortesia é vitalícia, Bê. Você acha? Aquelas que já perde o negócio que nem existe. Olha, eu vou colocar dentro do molho, ó. Só pra dar uma... Ó, tá tudo quentinho já pra gente. Eliane, já imaginou eu lá na proa, fazendo aquela pose do Titanic com o Zelito? Você fez, Frantiuli? Você e a Flávia? Ali, ó. Na frente lá não dava pra chegar. Eu sei o Zelito. Imagina, que graça. Eu segurando o Zelito, nós dois assim, com o labirintito, os dois veem, eu falando, calma, Zé. Calma, pera aí. Aí, firma aí, firma aí, firma aí, senão nós caísse. Cair daqui, ó aí. Rapaz, cair daqui é harto, hein? Ainda cai e o navio passa por cima. Que coisa feia, tia. Obrigada, Frantiuli, você me esperou, né? Eu sou dama também, eu sou senhor. Mas tem que aguardar. E eu convidei o Pepito pra sentar ao meu lado, que ele tá me fazendo companhia. Nossa, mas tá bonito isso. Aí você tava cansada, ela dançou tanto, ela tava prestando sentar, e eu sentei com ela. Agora, ele me fez companhia e você fez companhia. Eu posso falar uma coisa, Regina? Eu tô emagrecendo nesse negócio de dançar toda semana, tava fazendo bem mesmo. Você dança com a gente quando você tá em casa também? Eu danço direto. Eu não sei dançar, mas eu gosto. Sério? Eu no navio lá, eu ficava dançando direto. Eu acho que você sabe. Ah, então aproveita e dança enquanto a gente se combina. Mentira. Não, também não exagera, né, Fih? Tô a primeira comida. Você acha que você não sabe dançar? Imagina, não sei de onde você tirou isso. É que tem algumas pessoas que ficam criticando lá no Facebook, sabe? Gente baldosa. É. Não deixa eu falar assim de você, Francisco. Ai, vamos levar vocês dois num bailão, na valsa, num baile um dia. Você fazer dois pra lá, dois pra cá com Franchuli. Olha que ideia. Oi, maravilha. Isso é bom? Adoraria. Nossa, gente, como tá bonito isso, hein? Vocês estão aí conversando falando de bailão. Eu não consigo parar de olhar pra esse prato. Olha essa poupetinha. Mas esse tá gostoso. Gente, tá delicioso isso aqui, Francisco do céu. Sério mesmo. Não, eu acredito em você, tia. Regiane, você já foi assistir a peça da tia? Você sabia que eu fui expulso da peça? Por quem? Ah, porque eu comecei a dar tanto... A minha esposa, a Flávia. Eu comecei a dar risada tanto. Você se empolgou? Ela mandou você ir embora? Não, não vou me empolgar. Porque eu dou risada alta mesmo, né? Ué, mas tem problema nisso? E ela começou a me dar cada cutucão. Pá, pá, pá. Eu falei, vou sair daqui quebrado. Eu não acredito. Você teve que levantar e sair? Não, dei uma levantadinha. Ô, Flávia. É que ela já conhece a peça, né? Ela sabe a peça, no caso, um brandiúleo, não um espetáculo. Não, eu sou meio assim, meio xarope mesmo, né? Aí, você tava falando lá do navio, né? Tô falando da porpeta. Que delícia. Gente, só pra dizer, a massa está al dente. Tá divina. Tá no ponto certinho. Tá maravilhosa. Parabéns, viu, Francisco? Que delícia. Muito grato. Ah, falando em peça rapidinho, turma, Ribeirão Preto eu vou fazer dia 4 de fevereiro, só que eu ia fazer no municipal. Acabaram de ligar, que fecharam o teatro, os bombeiros aqui, acho que não podia fazer lá. Então, eu vou fazer no Pedro II, que é um teatro maravilhoso que tem lá. É um teatro maravilhoso. Maravilhoso. Dia 4 de fevereiro, né? Fiquei mais chiquitosa. Um teatro muito bonito. É, subiu, deu um upgrade na peça. Deu um upgrade, deu bem. Então, tu vai comprar lá, me ajuda, viu, que o teatro é grande. Ô, galera de Ribeirão, vocês vão curtir muito. Acho que lá são mil e poucas. Nossa Senhora. É um teatro gigante, é um prédio histórico, é lindo. E é uma peça tão legal, que todo mundo pode assistir todas as idades. É uma peça pra família, sabe? Pode levar filho, neto, sem medo. Eu posso ser convidado, tia, que você acha? Mas por que a sua risada? Eu imagino que devia ter tanta gente rindo igual você lá, porque eu ri igual. Eu chorava de rir na peça da tia. Ah, brigado. Não, sabe o que aconteceu, Regina? Eu sou muito franco. O dia que eu fui, tava um sol. Aí a tia me convidou, eu falei, tia, você convidado. De repente, caiu um temporal que nem ontem. É verdade. Aí o teatro ficou, sabe assim, menos que meia boca. Aí ela falou assim, aí ela começou a me chamar de Allan Kardec. Que só anda com o de espírito. Deu, deu. Eu falei que a turma que tava lá, que as pessoas não viam. Posso te dar um conselho? É. Você vai começar a rezar mais pra São Pedro? É. Os seus eventos. O Pepito foi duas vezes. São Pedro não tá colaborando. Não, mas ontem lotou. Não foi antes de ontem, né? Você foi? Quando você foi, choveu? Não, eu tô falando do aniversário do sobrinho Neto. Ai, isso. Ai, parda. Você precisa começar a conversar melhor com o São Pedro. Eu me salvei. Eu me salvei. Por favor. Você sabia? Você tava lá? Não. Era pra ir. A tia menina não veio. Ela era emboscada. Deu enchente na casa dela. Turma, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da polpeta. É polpeta que fala, a polpeta, a polpeta. Fala ao monding. Ao monding? É, eu sou deve com o ao monding. Agora vamos mexer na sua ferida. Qual que é a minha ferida? Ixi. Ah, deu enchente todos os carros flutuando. A turma já sabe. E a tia na emboscada, querendo que eu fosse, entendeu? Pra pôr o meu carro lá na enchente. E eu circulando em volta e ligando, falando, gente, não dá pra chegar. E eu dando volta no poteiro. Sim, tive que ir embora. E eu também não cheguei. Chegou sim. Me disseram que você foi vista de caiaque. Você não chegou a se divertir, né? Eu sei que o outro dia... Remando, remando. No outro dia ela almoçou lá na cantina que disse que não dava pra subir no apartamento. Tava cheio de água ainda embaixo. No apartamento? Deu, lá na rua. Na rua, não. Então, embaixo. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar, vamos falar. Vamos falar um pouco da padaria. Fala! Fala um pouco da padaria, né? Como é que a gente acha lá, o Jatores de Julho? Nós temos a cantina que tem o rodízio de massa. Massas, vem porpeta. A gobrinha, você gosta? Vem pernil. Nogue tudo. Tá ótimo. Vem frango, vem ché. Vou experimentar um pouquinho desse molho. Não, aqui não tem. Vem... A gobrinha com gosto divina. Todos os antepastos. Joelho de porco, costelinha. Hum, cabrito. 28 tipos de massa, cabrito. Hum, não é? E, ó, é sucesso total. Pão italiano, azeite do bom, fica na mesa. Hum, hum. Entendeu? É coisa bem legal. Dia de semana, nós temos prato executivo. Parmesão do bom também. Parmesão do bom. Tem que pôr... É ingrediente bom, senão estraga tudo. Enfim, experimentem. É... 99% gosta. Sempre tem um outro que não... 99,9, vai. Não. Sempre tem alguém, né, Regiane, que infelizmente, mas paciência. Paciência. Mas é gosto. É. E temos a padaria, que lá nós trazemos um monte de queijo, tem lá um parmesão fresco. Inclusive, eu trouxe até pra tia um pedaço, viu, tia? Verdade. É. Eu, Regiane, até inclusive, estou te convidando pra ir almoçar amanhã com o seu esposo. E seus filhos. Obrigada, querido. Mas meu irmão tá vindo pra cá hoje, eles vão passar o fim de semana lá em casa. Pode ir no fim de semana que vem? É, tanto. Eu vou ir na hora que quiser. Obrigada, amor. O Fefito, pessoal, vocês, tá aqui. Agora é a hora da branca. Vamos junto comigo semana que vem? Ele falou que iria. Eu não tinha falado. Ele falou assim, não, Franchioli, eu posso ir lá? Eu falei, pode vir. Deixei a mesa reservada. Olha, sim. Um monte de gente com máquina. Sabe o que eu descobri depois? Franchioli, pito. É, sabe o que eu descobri depois? Eu não tinha seu WhatsApp pra avisar que tava chovendo, eu não conseguia chegar. Mas quando não chove, você não sai na rua? Tava chovendo muito, Franchioli, no último do meu. Não. Tava chovendo bastante. Inclusive, teve uma pessoa que foi, que tá aqui do meu lado. Tava chovendo. Você foi no domingo? Eu fui. Você falou que ia também. Por que você não me avisou que ia? Peraí que eu tô lavando a roupa aqui. Ué, eu fui. Mas de fato, eu tava chovendo. Eu tava em Pinheiros, tava chovendo muito. Não, ela rola pra todo dia. Mas eu tenho que ir. Mas eu tenho que ir, eu acho que vou nesse domingo. Não, mas a turma perguntou de ser beijo, verdade. Porque meus pais querem conhecer. É, eu sei. Na verdade, eu entendo, Fifito, que ele é recém-casado. Mas seus pais estão aí? Estão até domingo. Ah, então tem que ir. Não é isso, Fifito? Você não é recém-casado. Eu não sou recém-casado, eu tô namorando, não me casa ainda. Ah, não casou? Bom, mas enfim, tá curtindo a vida, tá certo. Continuando a vida, conhecendo. Inclusive, eu achei bem bacana que você falou, que você escreveu ontem, viu, no Instagram. No Instagram, no Facebook. Eu achei bem bacana aquela casa que você... Ah, o abrigo? Isso, muito legal isso. Ai, gente, eu ainda era tão legal. Eu vi também. Eu não vi. Achei muito legal disso. Abriu agora, um lugar chamado Casa 1, aqui na Bela Vista, na rua Condessa... Condessa Elizabeth, não é? Isso, Condessa alguma coisa, não lembro agora o nome. Mas é um abrigo pra LGBTs. Que são expulsos de casa por serem LGBTs, por ser gay, por ser lésbico, por ser transexual, bissexual, ou que tá em situação de risco, que tá sofrendo homofobia. As pessoas são abrigadas por pelo menos três meses, é de graça, vivem a base de doações. Então, você tem doação, inclusive, posso falar o endereço? Tem aqui no Instagram. Ah, eu acho que deve. Se você tem doação pra dar, eles precisam de livros, de alimento não perecível, eles precisam de roupa, é super organizado. Tem deliche, tem banheiro, tem cozinha pra eles. As pessoas têm atendimento psicológico. Até eles conseguirem se organizar na vida. É, Condessa, eu sou joaquim 277. Porque ainda, por incrível que pareça, tem gente que expulsa as pessoas de casa por serem que são. É, ignorância no mundo existe ainda. Infelizmente, ainda tem muito. E as atuações nada mais são do que carinho, né, turma? É, então. É a forma de carinho, né, carinhar essas pessoas. Regiane, ó, é o seguinte, tem alguém fazendo assim, ó, 45 minutos, mas peraí. Você imagina o que eu falo aqui. Hoje você tem que comer o canole, que é o último dia que você vem nesse canole. Você é brigadeiro dentro desse canole? Ah, claro que eu como. Come um canole, ó, brigadeiro, nesse putas vermelho. Ó, faz o seguinte. Esse é o seu, ele falou, esse inteiro, esse é o seu. Você precisa levar. Ah, só quando derrubar um pedacinho de creme de avelã, não pode falar o nome. Não vende esse na padaria. Deixa ele separado pra mim que eu vou comer jajá, que eu acabei de saber que estão atrasados. Estão atrasados. Atrasou tudo? Ah, por que será, né? É o canole. 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 É o canole.